Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Tudo bem? Tudo tranquilo? Questão de circuito, tá? Envolvendo situação de chave aberta e chave fechada. Questão clássica da EAR, tá? Se você pegar questões próprias anteriores, sempre vai ver questões desse tipo, onde ele analisa uma situação com a chave aberta e uma outra situação com a chave fechada e manda você verificar algo ali entre os dois tipos. Para facilitar a minha vida, eu desenhei ali, tá? Aqui uma situação de chave fechada e vou já fazer uma outra aqui, que é a situação de chave fechada, tá? Então, situação de chave aberta e tem aqui a situação de chave fechada, beleza? Então, vamos analisar essas duas situações. Fechar a chave aqui. Tá bom, fechei. Bom, gente. No circuito a seguir, todos os resistores são ideais e cada um com a resistência de 10. Então, vou deixar marcado aqui para a gente não perder essa informação. Entre seus pontos, A e B, se entre os pontos A e B for conectada uma fonte de tensão de 110 volts, Então, tem um aqui, 110 volts, tá? Entre A e B. Qual a diferença em amperes entre as indicações do amperímetro ideal na chave CH fechada e aberta? Então, ele quer saber o quê? A diferença entre as indicações do amperímetro, tá? O que esse amperímetro vai marcar, gente? Se eu colocar aqui polo positivo e polo negativo, tá? Se você fizer o contrário, vai dar a mesma coisa, tá? A corrente que vai passar pelo amperímetro é a corrente total. Fechado? Então, o que eu quero calcular? A corrente total. Entre a situação fechada e entre a situação aberta. Então, vamos analisar primeiro o circuito, a situação com chave aberta, tá? Com a chave aberta, essa corrente total vem aqui, chega nesse nó, uma corrente desce. Eu posso chamar aqui de 1. E essa outra corrente aqui, ela vai passar pelos três resistores. Mostrando pra gente que esses três resistores estão em série, tá? Então, vamos redesenhar esse circuito pra ficar mais fácil. Só pra você entender melhor, tá? Então, tem esse resistor aqui em cima. Tem esse resistor aqui. E tem esse resistor aqui embaixo. E aqui, esses três resistores, eles vão formar um único resistor aqui. De quanto? De 30, né? Porque como eles valem 10, e eles estão em série, é só somar. Aí tem esse outro de 10 aqui. Esse outro de 10 aqui. E esse outro de 10 aqui. A partir desse momento, o que eu vejo? Esses dois resistores em paralelo, tá? Então, vamos redesenhar novamente o circuito pra ficar mais fácil de você entender. Então, eu tenho aqui a bateria. Tem esse resistor aqui. Tem esse outro resistor aqui embaixo, tá? Esse aqui vale 10. Esse aqui também vale 10. E esse aqui eu tenho que calcular. Você pode calcular fazendo produto pela soma, tá? Então, você pode fazer 30 vezes 10 é igual a 30 mais 10. Isso vai dar quanto? 300 dividido por 40. Isso vai dar quanto? 7,5 ohm. Então, esse resistor aqui vale 7,5. Se você tá na plataforma, você tá sabendo que eu posso fazer de uma outra maneira, né? Esse daqui é o triplo desse daqui. É só pegar o maior e dividir por 4. Se um é o triplo do outro, pega o maior e divide por 4. 30 dividido por 4, 7,5. Tá? Então, o pessoal da plataforma já sabe desse bizuzinho, perdeu menos tempo aqui. Agora, eu consigo ver que eu tenho um circuito com 3 resistores em sério. Vamos calcular a REC deles. Vai dar 10 mais 10, 20. 27,5. Esse é o valor da REC total. Tendo a REC total, né? A REC, que a REC é o resistor equivalente, é do circuito todo. Eu posso botar na fórmula do URI, usando a DDP total, a REC e a corrente total. DDP total, 110. REC, 27,5. Corrente total é o que eu quero descobrir. Logo, a corrente total vai ser igual a 110, dividido por 27,5. Fazendo essa conta aqui, você chega à conclusão que a corrente total vale 4 amperes. Então, nessa situação, como a chave é aberta, a corrente total é igual a 4 amperes. Safo? Acabou o exercício? Não, tá? Mas você entendeu essa parte da chave aberta? Entendi. Então, vamos analisar agora a chave fechada. E para isso, a gente vai ganhar espaço aqui. Qualquer dúvida, você volta no vídeo. Tá? E a gente vai fazer a situação agora da chave fechada. Fechada? Chave fechada. Fechada? Então, vamos lá, gente. Chave fechada. Como é que vai fazer agora, quando a chave estiver fechada? O que a gente vai fazer agora? Bom, se consegue descobrir o que está acontecendo aqui com a chave fechada? Olha só. Se eu chamar aqui de ponto B, se eu chamar aqui de ponto C, com a chave fechada, aqui também será ponto C. Se você chamar aqui de ponto D, aqui é ponto D, tá? Então, para que a galera sabe do ponto, aqui é A, aqui é A, aqui é B, aqui é B, aqui é C, aqui é C. Se eu conseguir ver que esses dois resistores estão entre os pontos C e C, então significa que não existe DDP nesse ramal. Significa que esses dois resistores estão fora da brincadeira. Tá? E aí, o que eu vejo? que esse resistor aqui, que eu estou pintando agora de amarelo, tá entre a ponto D e C e esse resistor também tá entre os pontos D e C. Então, esses dois resistores estão em paralelo. Se eu for reescrever esse circuito, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui tem um resistor, aqui embaixo tem outro resistor de 10, fechado? 10 e 10. E agora eu tenho esses dois resistores que estão entre os pontos C e D, que aí estão em paralelo. Se eles estão em paralelo e cada um vale 10, opa, se os dois são iguais, pega o valor de 1 e divide por 2. Vai dar aqui um resistor de 5. Viu como ficou fácil? Então, vejo que esses dois resistores não estão fazendo parte do circuito, porque estão entre os mesmos pontos. E eu tenho esses outros dois resistores aqui em paralelo, entre os pontos D e C. Agora, eu consigo fazer a REC aqui. A REC aqui, como eles estão em série, vai ser igual a 25. Ou seja, com a chave fechada, se você enxergou isso, ficou bem mais fácil calcular a corrente total, tá? Ou seja, faço o RIR. DDP total, REC, corrente total. DDP total, 102. REC, 25. Corrente total que a gente quer descobrir. Com isso, a gente vê que a corrente total vai ser 110 dividido por 25, tá? Bom, eu sempre uso um bizuzinho aqui. E quando é 25, eu multiplico por 4 em cima e 4 embaixo, pra dar 440 dividido por 100. E aí eu consigo descobrir que a corrente total vale 4,4. Mas se você não quiser usar esse bizu, é só fazer direto. 110 dividido por 25, que vai dar 4,4 também. Bem, então, a corrente total no circuito fechado vale 4,4. E agora, gente, quanto que vale a diferença? Que é o que ele quer saber. Quanto que vale essa diferença? A diferença vai ser 4,4 menos 4, certo? Quanto que vai dar isso? 0,4 amperes. Essa é a diferença da corrente com a chave fechada e com a chave aberta. E o 0,4 está na nossa letra A, a de aprovação, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Tranquilo, gente? De boa? Fechamos aí mais uma questãozinha. E só não esqueça da plataforma da física dinâmica. É a plataforma que te ajuda a você aprender física de uma forma simples e tranquila, tá? Qualquer coisa, é só procurar na descrição aqui do vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube ou se você estiver vendo pelo Instagram, TikTok, entrar em contato aí pela bio do Instagram, tá bom? E não esqueça, eu, Paranaguá, estou com você até o final da sua aprovação. Mac!